VITALIZAN Lavar, secar, pintar, prender, escovar, antes de tudo isso os cabelos tem que ter saúde, senão é como fazer ginástica e se vestir bem sem se alimentar. Alimente seus cabelos com VITALIZAN. Os artifícios que embelezam os meus cabelos poderiam acabar maltratando, se eles não estivessem fortes e protegidos pelas vitaminas de VITALIZAN. Depois de lavar os cabelos, use VITALIZAN e eles estarão prontos pra tudo. VITALIZAN, a vitamina dos seus cabelos. Siga os passos do Papai Noel. As melhores lojas da cidade estão juntas no Fashion Mall, fazendo o Natal mais feliz de todos os tempos. Feliz Natal Fashion Mall para você também. Como um bom nordestino, eu tenho uma família grande. Sou eu, a mulher e cinco filhos. Ainda bem que o governo do estado está construindo um escolão na perto da minha casa. As crianças vão pra escola de manhã, almoçam e só voltam à noite. É por isso que eu faço a minha poupança na caderneta Banerj. Por que no Banerj? Não é aqui que vivo? Que crio meus filhos? Então é aqui que eu tenho que poupar? Quem vive aqui, poupa-te. O primeiro drink é o do prazer. O segundo é o da alegria. O terceiro é o da responsabilidade. Siga. O maior fabricante de bebidas do mundo recomenda. Beba com moderação. A Petrobras guardou as sete chaves a sua última grande novidade. O densímetro, um aparelho que garante a qualidade do alvo. Ele é tão fácil de entender que basta olhar pra ele. Quando uma bolinha está em cima e a outra está embaixo, o alvo está bom. É uma solução tão simples que precisava ser bem guardada. Nosso densímetro, nos postos Petrobras. Sabor de Ministre. Um prazer muito seu. Ministre, para quem sabe o que quer. O pano surge. Nesta terça. Deste lugar, baby. O branco inventou que o negro. Quando não suja na entrada. Vai sujar na saída. A força, o ritmo e a energia na música de Gilberto Gil. Raça humana. Gilberto Gil. Especial nesta terça, depois de Corpo a Corpo. Verão, no Fique da Globo.